Oi gente, no vídeo de hoje você vai conhecer 15 plantas ornamentais que são altamente tóxicas para os seres humanos e para os animais. Mas você não precisa ter medo de ter essa planta na sua casa, pode ter, só que tem que ter o devido cuidado. Quer saber quais são essas plantas? Então continue assistindo o vídeo, mas antes disso já vai deixando o like, se é novo aqui, se inscreve, ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos e compartilhe esse vídeo também que é muito importante. Então vamos lá conhecer quais são essas 15 plantas. As plantas podem decorar casas e apartamentos desde que permaneçam em locais de difícil acesso aos animais e às crianças, evitando que eles comam ou entrem em contato com elementos tóxicos. Comigo ninguém pode Devido a beleza de suas folhagens e pela crença popular de que a planta traz proteção ao lar, a planta é facilmente encontrada nos lares brasileiros e é campeã como causadora de intoxicação em animais. Seus mecanismos de toxicidade são múltiplos e as substâncias encontradas na planta, como o oxalato de cálcio, irritam as mucosas de animais e humanos. A intoxicação pode ocorrer por ingestão de qualquer parte da planta ou por contato com a pele. Os citomas variam desde edema e irritação da mucosa até asfixia e morte, sempre causando dor intensa. Essa planta foi a campeã de ingestão por cães e gatos, é conhecida pela beleza de suas folhas e facilidade de cultivo, mas quando em contato com os animais, pode levar a morte facilmente por asfixia. Para se ter noção, meia folha é o bastante para matar humanos. Copo de leite O copo de leite possui o mesmo mecanismo de toxicidade que a Comigo Ninguém Pode. Com o mesmo princípio ativo, o oxalato de cálcio, a ingestão dessa planta por animais de estimação, pode causar irritação das mucosas, dor severa e edema de glote. Antúrio Todas as partes da planta possuem o oxalato de cálcio, um princípio ativo que oferece riscos à saúde dos animais. Os principais sintomas são queimação de mucosas, inchaço da boca, lábios e garganta, edema de glote, asfixia, náuseas, salivação, vômitos e diarreia. Avenca A planta que não é nativa do Brasil é bastante cultivada como planta medicinal e pela crença popular de espantar o mal-olhado. A ingestão dos brotos da avenca, no entanto, pode causar câncer nos animais. Azaleia Azaleia é considerada um símbolo da cidade de São Paulo, sendo encontrada facilmente nos lares como planta ornamental. Seu princípio ativo é a andromedotixina, uma substância que, quando ingerida, pode causar distúrbios digestivos durante até 6 horas após o consumo, além de provocar difusões cardíacas. Bico de papagaio A planta possui uma seiva leitosa tóxica, chamada latex irritante, que, em contato com a pele dos animais, pode causar lesões cutâneas e conjuntivite. A ingestão dessa planta pode causar náuseas, vômitos e gastroenterite em gatos e cachorros. Coroa de Cristo O conhecido arbusto espinhoso, encontrado em jardins e calçadas, possui uma substância tóxica, o latex irritante, substância que, ao entrar em contato com o animal de estimação, seja pela pele ou ingestão, pode causar reações inflamatórias, como inchaço, dor e avemelhidão. A espada de São Jorge A espada de São Jorge é uma planta ornamental muito utilizada nos lares brasileiros pela crença popular de que traz prosperidade. No entanto, a espada de São Jorge possui substâncias de alta toxicidade. Entre os males que pode causar aos animais de estimação, está a dificuldade de movimentação e de respiração devido à irritação da mucosa e salivação intensa. A espirradeira A planta, mesmo sendo bastante utilizada como ornamento em jardins, contém substâncias tóxicas em todas as partes da planta. Esses princípios ativos podem causar arritmias, vômitos, diarreia, ataxia, dispineia, paralisia, coma e morte em humanos e animais domésticos. Os sintomas de intoxicação pela espirradeira podem ser observados de 1 a 24 horas após a ingestão. Fumo bravo A planta, com altos níveis de toxicidade, tem como principal composto a solazodina, presente em toda a planta, mas concentrada nos frutos. A ingestão do fumo bravo pode causar diarreia, inflamação do duedeno, parte inicial do intestino delgado, elevação das enzimas hepáticas, gastrite, náuseas, sintomas neurológicos e vômitos em cães e gatos que a ingerirem. Lírio e lírio da paz Muito encontradas nas casas brasileiras como plantas ornamentais, todas as partes do lírio da paz são tóxicas. A ingestão das plantas pode causar irritação oral de mucosas, irritação ocular, dificuldade de engolir e até problemas respiratórios em casos mais graves. Ainda podem aparecer como sintomas da intoxicação pelo lírio, lírio da paz, alterações nas funções renal e neurológica. Maconha O princípio ativo na maconha que deve agir no sistema nervoso central. Os sintomas são depressão, desorientação, perda da coordenação muscular e coma. Normalmente se desenvolve entre 1 e 3 horas após a ingestão. A inalação da fumaça da queima da maconha pode ainda dilatar a pupila dos cães e gatos, causando fotofobia. Muitas vezes os proprietários de animais domésticos gostam de oferecer a eles tudo o que é comum ao humano. Nos Estados Unidos tiveram muitos casos de intoxicação de cães e gatos pela inalação da maconha, que dependendo do tempo de exposição, pode até matar os animais. Mamona O princípio ativo tóxico da mamona é a ricina, que está presente nas sementes da planta. Os sintomas da ingestão da mamona acontecem no sistema nervoso e podem ser observados aproximadamente após 24 horas da ingestão. O animal pode apresentar vômitos, diarreia, produção excessiva de saliva, sensibilidade abdominal, cólicas, sangue nas fezes, hipertemia e desidratação. A intoxicação em animais ocorre frequentemente por ingestão de óleo de rícino, torta de mamona ou resíduos da planta usados como adubo. Tomate verde A substância tóxica do tomate verde é chamada de tomatina e é encontrada em altas concentrações nas folhas e frutos verdes, mas se transforma em substância inerte nos frutos maduros. A ingestão do tomate verde pode causar arritmias cardíacas, dificuldade de respirar, salivação abundante, diarreia e vômitos. Violeta O caule e as sementes da violeta são altamente tóxicos. Na ingestão de altas doses dessa planta de ornamentação, pode causar gastritis severes, depressão circulatória e respiratória, além de vômitos e diarreias. Os princípios ativos tóxicos são violinha, ácido tânico e salicílico. Em caso de intoxicação em humanos ou animais, mesmo quem não saiba o que fez mal, é importante levar a pessoa ou animal ao médico e informar o tipo de planta que possui em casa. Obrigada. 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 Obrigada.